Ai, amor, a gente caiu na mesma sala, eu nem acredito. Pois é, Xuxu, pra você ver como o destino tá a nosso favor. E se eu tivesse caído em outra sala, o que você faria? Ah, eu ia pedir pro diretor me mudar, né? Com certeza, eu ia passar a sala de qualquer jeito. E se eu tivesse caído em outra escola, não essa? Eu me mudaria pra escola que você tivesse, só pra estudar pertinho de você, Xuxu. E se essa escola fosse em outra cidade? Pô, se a cidade for muito longe, eu iria, né? Claro, com certeza, tudo. Você, meu Xuxu. E se essa escola ficasse em outro estado? Pô, aí você pegou pesado, né? Você não ia atrás de mim? Não vou deixar minha mãe aqui sozinha, não tem como, cara. Não fala mais comigo. Pô, por que tu tá querendo? Não fala mais comigo. Não, você não quer ficar com a sua mãe? Então fica com a sua mãe. Então fica com a sua mãe, ué. Você não iria atrás de mim, só porque em outro estado? É, quem ia ficar com a mamãe? Então fica com a mamãe, ué. Fica na hora com ela. Pô, meu quiabinho refogado, meu favo de mel, não faz isso com a gente. Cara, a gente tá mó feliz aqui agora. Não fala mais comigo. Gente, precisava disso.